Chegou a hora do Sunplay Adão Se concentra mais novinha que vigia o corredor Chegou a hora do Sunplay Adão Elvis Fica esse É rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Nós estamos aqui em Sobernalha do Campo Especificadamente aqui no evento Fontametô Mano, tá uma loucura fazer essa fantasia aí Já tá pegando uma filha enorme e tal Uma loucura aí Vila já tá lá no quinto dos carindés já É complicado É pra onde a gente vai agora, chega aí, vamos pegar a filha Ah, você é aqui de novo, cara? Ainda bem que eu te trompei, é que eu sei que é a mesma fantasia do último rolê Esqueça, pode parar a filha com você aqui, cara? Não Coça, encosta Aêêêê, não mandei você lá embaixo Tá bem, nego? E aí, papai, e hoje? Como assim? Não entendi Tá andando aqui, né, cara? Vamos, meu pai Vem com quem, mano? E com os parceiros aí, ó Cadê? Você treina, parça? Um pouquinho E essa cicatriz aqui, mano, é do que, parça? Cadeia Foi um acidente muito terrível, mas eu sobrevivi Foi um acidente do que, nego? Foi um carro, um capotavo Trágico, trágico Qual o tempo de esse acidente? Quinze anos Quinze? É O acidente tá muito velho, mas tem idade pra ser meu pai Calma, irmão, não é assim Mas tá bem gostosão mesmo aqui, ó, hein? Peguei, mano Pode ver aqui o peitoral aqui, ó Nossa, desculpa aí, é muito aldoce aí, né, cara? Se você quer dar, você fala... É, gente, nós já estamos aqui dentro do Estância, meu Por enquanto, ninguém está embriagado, né, meu? Porque o povo tá entrando agora, mano Graças a Deus, mano O banheiro ali, por enquanto, não tem ninguém ali Muito ruim, mas daqui a pouco o povo começa a se embebedar aí, cara Ali vai virar uma bagunça, mano Complicado, viu, mano? Amiga, você compra uma coisa? Bebida aqui? Sei lá É Muito obrigado, você veio me fantasiado do quê? Então, amigo, é o seguinte Eu nem ansei, entendeu? Eu só comprei a máscara Me deixa o meu primeiro, gente Continua na alegria aqui, ó Aê, só de parabéns, irmão Deus abençoe Você veio com suas amigas? Com as minhas amigas Agora vamos beber Beber até cair agora Vai aumentar Caramba, você está solteira? Estou solteira Você vai beijar bastante novinhos aí? Não, não, não estou de boa Quanto aí Ela falou Hoje eu vou beijar daqui a pouco Não, estou de boa Sdcita, mulher Eu sou bipolar Você é bipolar demais Mas Deus abençoe Deus abençoe, nossa Ô, mano, tudo bem com você, cara? Na paz, suave Como que é seu nome? Hugo, parça E isso daqui é o que que você está bebendo, cara? Corote Corote? É E você está bebendo o que? Não, boa pergunta Corote, corote Corote do que, cara? De limão, de limão Pode beber um pouquinho? Pode Corote, corote Mas jogador bebendo bebidas alcoólicas, cara? Mas é claro Irmão, é que eu te aposentei hoje Você acredita? Não Mas tem um pouquinho de habilidade aí, cara? Que, lógico Mostra aí, para nós, mostra aí Aqui, ó Chuta a minha bola aqui A realidade do caralho, é Danadinho Danadinho Mas você é de onde, bichão? Carabico Iba São Bernardo São Bernardo? Que lugar de São Bernardo? Celeta, olha lá Hoje você vai pegar alguma danadinha aí, cara? Eu tenho certeza que não Vai, vai, vai Vai tentar por menos, né, cara? Daqui a pouco Mas é nóis, Deus abençoe, bichão, é nóis Hoje eu vou tentar perder o que? A virgindade bucal, entendeu, rapaziada? Essa, tem Primeiramente esperar as mulheres ficarem bêbadas, entendeu, mano? Porque ninguém está embriagado aqui por enquanto, mano Tá complicado Então, beleza A gente passava a cantada, viu? Pior que eu não sei cantada, mano O não é garantido Ó, não está tendo o álbum de figurinha? Então, mas igual a álbum de figurinha Muito obrigado, viu, desabençoe, viu Desabençoe, viu Cachô, virou a cara pra ela, cês viram, né? Ela aceitou telinha e ele virou a cara Cachô Que cachô gay? Não sou cachô não Você também, você quer causar também, viu Sim, eu gosto Cara, é que vocês tão bebendo, é que eu quero beber também, meu. Juro pinga. Juro pinga, pode beber aqui, miga? Cara, mas de bom. Tem droga. O sangue de Jesus tem poder! Gostou, muito obrigado, meu Deus abençoe, cortou o rolê, hein? Também. É nóis. Aqui, ó, mulherada aqui, tirando muitas fotos, meu Deus abençoe você, tudo bem, miga? Tá bem? Tudo bem, e você? Ó, melhor agora que mulher espelha, ensinadas igual a vocês aqui, no estante. Ó o golpe, ó o golpe! Tudo bem, miga? Tô bem. Como que é seu nome? Anitta, seu nome ganha. É mais pro povo do canal, né? Ah, tá. Ah, bom! Tu não vai me bater também, né, pô? E você? Você veio com quem aqui no estante? Vem com elas. Solteira. Tudo solteira. Aêêêêêê! Você tá casada? Tô solteira. J?... Tá solteira! Jacobson! Ó, prede a mão primeiramente, rotiando alegria. Eita, Don .... Sabe? Ó os gatos aí, deixa a menina com vergonha aí para vocês aí, é complicado. Não, miga, calma! Você ficou tímida? Com Certeza, cara! Porque você tá rindo, meu, rindo de timidez, né? É, timidez. Tem um amigo meu, que ele queria te passar uma cantada Tá mentindo Se você gostar, um beijo, se não, fora Não, 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 assim não vale Se você não gostar da cantada, é um fora Não, 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 não vale Muito obrigado, eu desabencio, curto o rolê, meu Gente, estamos agora num lugar aqui, mano Lugar especial pra pessoas especiais Pra beber bebidas um pouquinho mais Que diz elegante Um pouquinho mais forte, né, meu Meu amigo, aqui é o quê, nego? Aqui é bodybuilder Velho barreiro? É Que é pra derrubar mesmo Derrubar, papai Eu vim aqui pra esquecer minha ex Será que eu vou conseguir esquecer ela? Sei lá Solta a mané Escolhe um pra mim, escolhe um pra mim Um brinde a você, como que é seu nome, nego? Eu sou o Batman Renato, Renato Um brinde a você Meus abençoe A marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro Ajuda o maluco que tá doente É, agora vamos que vamos A mulherada que veio fantasazes de líder distorcida, né, miga? Tá fantasazes de líder distorcida, né? E você também líder distorcida E você veio do quê? De coelhinha? De coelhinha Tá comendo um sorvetinho? Isso aí É do quê esse sorvetinho? Ah, parceiro É de uva Pode dar uma mordidinha? Só uma mordidinha aqui, ó Nossa, que gostoso Essa mulherada é muito simpática, viu? Porque você é linda Vem com quem é aqui pro Fontamento, amiga? Eu vim com as minhas amigas Só ela? Só ela Sozinha? Sozinha Não tem medo não, meu? Não Por que não tem medo? Porque Deus tá com nós E se Deus é com nós Ah, você é de onde você? Daqui de São Bernardo? Vá lá Vá lá? Que pertinho, vim mesmo que você veio aqui pro Fontamento? Eu sou de São Mateus E você? Sou de Ribeirão Como vocês se conheceram com uma amiga? Ah, nem te falo Amigos em comum Facebook? Ela eu conheci hoje Ela trabalha comigo lá no... Trabalha no quê? Vocês trabalham no quê? Bebendo gasolina Administrativo no Hospital Brasil Essa rapariga trabalha comigo É, acontece Mas vocês têm quantos anos a idade de vocês? Eu tenho 19 19? É minha idade, pô, cara Você também tem 19? Vou fazer 21 21? É isso aí Ah, mais experiente, né, meu? Mais vivida Como assim vivida, amiga? Não Podida Podida da vida Que a vida te ensina A vida é uma escola, a vida te ensina É verdade Sou mais perdida da vida Por que você se ferrou na vida, meu? Não sei Aqui, peraí, peraí, vem aqui, ó Me deixa a mão aqui, primeiramente Voltinha da alegria, pô Aqui, ó Eee, pô Marília, a gente foi se dar dessa lascada Não, onde, meu? Só impressão A mulher que é zica Amiga, você tem alguma amiga dessas amigas solteiras? As duas estão solteiras Qual que você acha que eu vou passar a cantada? Nela ou naquela lascada? Isso aqui que é mais difícil Não tô entendendo É o seguinte, eu sou youtuber Eu faço cobertura nos eventos Eu vim aqui no Foto da Metô É o seguinte, ela falou pra eu te passar uma cantada Aham Eu vou te passar uma cantada Se você gostar, só um selinho Pra eu ficar feliz Pra uma mulher igual você Trabalhadora Se não, só um abraço, pode ser? Tem que ser a cantada na minha amiga, viu? Me dê sua mão, como que é seu nome, primeiramente? Minho Yasmin? Eu viz Tá de parabéns, meu Yasmin Ah, pegaram minha cachaça aí, ó Ladrão É o seguinte, Yasmin Tá tendo álbum de figurinha agora, né? Faz que nem um álbum de figurinha Acolha em mim Foi ruim Putz, o que que é a cantada? É muito complicado Abraço, abraço, abraço Muito obrigado, viu? Desabençoe, nossa Que isso? Você é o Will Smith? Hoje sou Ah, eu sou muito seu fã Viu, com um abraço aqui Cheiro de pinga, você tá Em casa se embriagando aí Tá bebendo o que, cara? Eu acho que é a Ascov com soda Você sabe dançar, Will? Não Dá meu copo Não Só um golinho? Obrigado Os abençoam, Will Vocês podem ser entrevistadas? Oxe, lógico Pode Ô, quem falou da Katrina aí, meu? Foi eu Foi eu? Foi ela Você falou, foi eu, mas foi ela Eu não entendi esse final É, o que eu sou um pouquinho meio embragado Me perdoe, meu nosso Você sabe a minha fantasia? Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? Eu sei Você tá a fantasia de amor da minha vida Para com essa porra aí, meu irmão É... Já assistiu o Dune Perlin? Já, no SBT Então, é, eu tô vestida de... Ah, mas tá cabelo vermelho da mãe enganada Cabelo tá rosa Nossa Tô louco Brincadeira Tô vendendo óculos aí, meu Deus abençoe Tô vendendo óculos, miga? Tô vendendo bastante Fazer dinheiro, né, miga? Ah, desculpa te atrapalhar seu trabalho Óculos, amigo Você não cobrou comigo? Infelizmente Não cobrei, eu sou pobre Vou trabalhar Ah, eu não vi Vou embora, tchau Desculpa te atrapalhar aí, meu Ó, mano, o Rafael De volta O que é, nego? Tá gravando, velho? Tá gravando Fim com ele, parceiro Mano, ele na... Meio com seu namorado? Ah, eu quero achar o saci peregui Isso aí é o efeito dual Mano, então tá super... E aí, Telzinho? Tá gravando, parceiro? Tá Então grava lá, me mamando Ah, indo... Que patifaria é essa, mano? Minha amiga, tá bebendo o que de bom? Carveja Carveja, pode beber um pouquinho? Quer um pouquinho? Aqui, ó Dá um pouquinho na minha boquinha, vai Nossa, é muito bom Direito, né? Eu tô muito louco Vai Horrível Muito obrigado Você é uma enfermeira, é muita gente Meu filho não dá minha saúde Deus abençoe Se passar mal, me procura Gostei Ah, com certeza, meu Nossa, é nóis, niga Aqui tá rindo de mim, cara Tô muito louco, pai Cara de palhaço, por acaso Eu que tô parecendo, né? Um palhaço Mas você não gostou Viu? Tô, pra você eu tô Aí perdeu Olha, mano, te fruta E agora, Rafaela? Complicado, né, meu? Ai, esse menino tem canal do YouTube Eu não sou famoso, não Ele tem canal do YouTube Temer, bate aí É nóis, é Feliz Ah, nossa E aí, Julinha? Tudo bem com você, meu? Tudo bem Tá solteira? Tô Deixa eu ver se tá cheirosa Nossa, cheiro de bunda Nossa Que delícia Cadê seu namorado, pô? Não tenho Peraí, vem aqui Grave esse número aqui, ó 666 É você, satanás E aí, Julinha? Não sabe que você era O cara lá de baixo Não, não sou, não Você é fantasiado do quê, amiga? Líder extorcida Líder extorcida? Aham Tô gostando pra quem? Pra ninguém Pra só policiais aí Se quiser me perder, viu? Nossa Deus abençoe E você, vai beijar alguém hoje? Hoje não Não, não Só beber Então bebe, então Que bebe Negócio quente Da miséria Tá o gosto de bosta Isso aqui, ó Peguei no chão Se lascou Nem tô bebendo Como você trabalha bêbado? Tô bêbado já, amiga Eu tenho que me soltar Perder a vergonha É, pô Sua caralha danadinha Tá certo Você é minha amiguinha, né? Me deixa a mão Nossa, não Sua mãe falou que eu fosse seu namorado O que você acha disso? Ela falou isso quando? Falou pra mim Mentira Falou Eu vi a linguagem corporal dela, meu O que você acha disso? Depende de você, né? Depende de mim o quê? Você quer? O que era aquilo? Uma mulher me dando bola? Eita, rapaz Ó, eu fico sem jeito Até perder aqui de emoção, meu Fala o que você quer falar, amiga Meu nome é Alice Eu tenho 18 anos E elas duas Não, suas amigas? Mas pode ser agora A amizade agora? Já tá meio doidinha também, né, meu? Muito obrigada Vocês também Posso te passar uma cantada? Eles tão deixando a gente sonhar Você deixa eu te passar uma cantada? Tá meio abêbada, mas você deixa, né? Tá bom Eu também tô Todo mundo tá abêbada Que delícia, vai Passe a sua cantada Da maçã eu tiro a casca Do peixe eu tiro a escama De você, agora eu tiro um sorriso E o resto eu vou tirar na cama Danadinha Ela gostou Você gostou, amiga? Foi boa Um selinho Você acha que merece um selinho? Um abraço Eu só queria poder dar alegria ao meu povo Um abraço Somos amigos, amigos do peito Amigos do peito Tá parecendo eu, você, hein, meu? Leveando o abraço das mulheradas É muito complicado Mas já estou acostumado, viu? Peraí, deixa eu ver aqui com a turma da bagunça Tudo bem, bicho? Pós-balsa, cara Eu esquece Eu entendi Pós-balsa? Pé de barro? Tá de chão de dedo Danada, eu também sou aí, meu pé Peraí, bicha, você vê? Como que é que ele não fotamentou? Não, eu vim com o meu namorado Ah, você tá feliz, amiga? É, eu tô feliz, tá ótimo Verde lida de torcida Sim Mas tá sendo pra quem? Pra ninguém Sou bem Ó, é o seguinte, cara Você tem uma cantada pra passar nela? Aham Passe a sua cantada Quero te falar o seguinte Conheci no meio de uma festa, pá E apaixonei por você E você quer saber o magulho Você quer casar comigo ou não quer? Maluca é brabo Quero, vai, eu quero É o viz